Fala aí, peãozada! Segundou, bichão! Segundou, graças a Deus! Ó, graças a Deus! Os peão tão brabo! Tão com a cara torta, desentorta essa cara e vai pra linha, bichão! Para com isso, sem frescura! Temos meta pra bater, vai lá com os dois pés no peito! Vamos que vamos! Vai, 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 vai! Para com isso aí! Não, 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 não! Tipo dos caras! Você trabalha por escala, você não devia nem saber que hoje é segunda! Eu que tô falando aqui, você lembrou agora! Sai fora! Hoje eu quero falar com você, líder! Você é supervisor! Você é encarregado! Você, gerente! Ó, você que é gestor em geral! Eu não sei como que chamam aí na sua fábrica! Você tem que aprender a se comunicar com a gente, cara! Você pode falar quantas línguas você quiser! Se você não falar o peãozês, você não vai conseguir bater tuas metas! E a gente quer bater essas metas pra todo mundo crescer e dar tudo certo! Então eu quero te ajudar, bichão! Você achou que eu não gostava de você, né, cara? Ó, é lógico que a gente gosta de vocês! Ô, bichão! Para com isso! Ó, nós guardamos vocês aqui no coração, cara! A gente só não gosta de vocês na linha! Na linha! A gente não quer ver a cara de vocês! Quando vocês vêm na linha, chega a dar um, nossa! Um arrepio, um arrepau no pio! Né? Então não vem na linha! Então eu vou te ensinar como se comunicar com o peão! Primeiro passo! Tem que saber dar oi! A gente não fala oi, tudo bem, bom dia! Não, não! O peão não faz isso! Sai fora! Nós não somos gerentes! Né, cara? Então como que a gente se comunica? A gente vai falar um com o outro e vai dar... Ô, bichão! Ô, bichão! Se tiver um sorrisinho no final, quer dizer oi, tudo bem, bom dia! Como é que você tá? Seu sorrisinho no final é coisa boa! Coloca isso na tua cabeça! O peão, quando faz a matrícula no Senai, ele já começa a dar oi desse jeito! Matriculou no Senai, é assim que fala! Entendeu? Agora, se a gente fizer de outro jeito, com outra entornação, aí já muda o significado! Entendeu? Tem que ficar esperto! Quer ver, ó? Ô, bichão! Se tiver o... No final, quer dizer que deu merda! Deu cagada! A gente vai levar mijada! O que aconteceu? Calaço! Vai parar a linha agora aí! Ah, meu Deus! Lá vem os homens! Olha lá, o gerente, o supervisor, tá vendo tudo? Ah! Até o técnico de segurança, tá vendo? Ó, a bonita do RH! Vem pedir fotinha 3x4! Aí os caras ficam tudo bravos! Então, se tiver o... No final, é coisa ruim! Agora, eu vou te ensinar uma coisa que é uma das mais importantes, bichão! Ó, você... Isso aí, o Senai não ensinou pra gente! Mas a gente entrou no Senai e já aprendeu isso aí, cara! Um com o outro lá! Trocando experiência! Isso é a importância de fazer Senai! Porque se você conhece os peão que é mais experiente que você, o cara já te passa o bisu, entendeu? Então, o que acontece? Se você escutar isso aqui... Se liga, gestor! Aqui, ó! Isso aqui quer dizer... Ó, o zoom! O gerente tá vindo! Ó, o supervisor tá na linha! Tira o jante! Ó, o técnico de segurança! É isso que quer dizer, cara! Então, se você ouvir esse assobio... Não entra na linha rapidinho, sabe? Naquela marcha aqui, ó! Naquela marcha esportiva! Não, não faz isso na marcha atlética! Não faz isso, cara! Não, 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 não! Entra devagar, suave! Você tem que entender o seguinte... Quando a gente assobia assim, é porque a gente tá se organizando pra receber vocês na linha! Então, entra de boa! Sabe por quê? Porque daí você vai evitar acidente na linha, cara! Olha aí! E aí a gente vai ficar mais um dia sem acidente na fábrica! Olha aí, bichão! Aí fala que eu não gosto do cara! Ah! Pelo amor de Deus! É lógico que eu gosto de vocês, cara! Tá louco? A gente aprende a gostar de vocês já no Senai! A gente já sabe como lidar com vocês! Pelo amor de Deus, cara! Porra! Pisa na onde eu piso, que tu não afunda, bichão! Vem comigo! Tô aqui pra te ajudar! Se liga!